Bom, e hoje teve uma inauguração aqui em Maringá. Na verdade, a Spaipa, que é aquela indústria que faz a Coca-Cola, ela fez uma ampliação no parque industrial na cidade. E a nossa equipe esteve lá para ver como é que vai ficar agora este aumento nessa indústria importante aqui de Maringá. A fábrica já é bastante conhecida na cidade e agora ganha um potencial ainda maior. Uma área nova que vem para atender a todos os tamanhos de embalagens de refrigerantes da empresa. É a questão de mercado. Realmente é uma região que tem crescido, que tem demandado um volume muito grande dos produtos que vendemos. E realmente isso nos leva a ter que investir e ter uma fábrica adequada, flexível para atendimento de toda essa necessidade mercadológica. Uma prévia da linha de produção foi apresentada aos presentes na entrega do prédio. São máquinas de última geração, capazes de produzir 650 garrafas de refrigerantes por minuto e 6 mil caixas por hora. Nós estamos crescendo 122% da nossa capacidade produzida. No grupo Spaipa, que atende o Paraná e parte de São Paulo, estamos crescendo 25% o total da nossa capacidade em função desse investimento nesse momento. Agora aqui serão gerados 100 novos empregos diretos e 400 indiretos. A maioria dá as contratações para a parte operacional das fábricas, mas vão abrir vagas também para o setor administrativo. É uma das mais modernas e sustentáveis da marca no Brasil. Foi projetada para atender conceitos ambientais. Veio para dar maior visibilidade para o Estado. É para nós uma satisfação enorme e vem provar de que o programa Paraná Competitivo está dando condições para que os nossos empreendimentos paranaenses tenham condições de ampliar, de fazer novos investimentos e gerar novos empregos. Uma outra novidade deixa a cidade cheia de orgulho. É aqui também que é produzido o melhor refrigerante da marca. Anualmente a gente compara as 45 fábricas do sistema Coca-Cola em relação à performance. E o ano passado, em 2011, a Coca-Cola de Maringá foi que teve a melhor pontuação, o melhor resultado. Podemos então dizer que nesse ano de 2011, Maringá produziu a melhor Coca-Cola do Brasil. Que bacana, hein? Então é de Maringá a melhor Coca-Cola do Brasil. Que curiosa a informação. E mais uma vez essa indústria, que é muito conhecida aqui em Maringá, a indústria da Coca, né? Ela teve essa ampliação e vai gerar mais 100 novos empregos. Isso é muito importante. Geração de empregos, rendas. Isso vale a pena realmente ser registrado aqui na cidade de Canção. E aí Obrigado.